Música Você sabe quais são as barragens mais perigosas do Brasil? A tragédia em curso do rompimento da barragem 14 de julho no Rio Grande do Sul reacende a preocupação com a situação dos barramentos construídos no Brasil. Uma situação longe da dessegurança. Para se ter uma ideia, essa barragem sequer figurava entre as mais perigosas, por não se tratar de uma estrutura de mineração como as que romperam em Mariana, em 2015, e em Brumadinho, em 2019, totalizando 291 pessoas mortas. Então, imagine as que têm certeza de instabilidade. Saudações, amigos! Missão Cacará! Este é o quadro Notas de Preparação, onde eu, Matheus Cacará, jornalista e aventureiro, apresento as notícias de interesse dos sobrevivencialistas. Ao final, as notícias que publico diariamente nas minhas redes sociais, com dicas, estudos e novidades. Veja aí! Tanto a tanto, quando temperaturas altas, sequenciais e chuvas acima das médias esperadas são problemas, ou cíclicos, ou em progresso, a bala ou a segurança de barragens, não tendo de reter, tempestades em um histórico acima de 10 mil anos, não sendo mais capazes de suportar a fúria do clima. A barragem, em 14 de julho, no Rio Taquari, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, já matou quase 70 pessoas na última conta, deixando 10 mil desabrigados. Ela nunca esteve entre as mais perigosas, pois retém água. Vou mostrar para vocês que as estruturas de uma chuva perto dessa que provocou uma tragédia no Rio Grande do Sul podem se tornar catástrofes, segundo a Agência Nacional de Mineração. Há uma escala de instabilidade de barragens que a Agência Nacional de Mineração começa pelo nível de emergência, e são 25 estruturas assim no Brasil. É quando o barramento apresenta anomalias graves. Depois, na escala, vem o nível 1, anomalias com problemas estrutuais. Escandalosamente, 57 barragens estão com essa fragilidade no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rorando, Mato Grosso, Bahia, Pará e Goiás. Nível 2, anomalias não foram reparadas, e as pessoas têm que sair dos lugares. São 5, sendo 4 em Minas Gerais, uma no Maranhão. E o nível 3, que é o pior, é um rompimento iminente ou ocorrendo. Três estruturas estão nesse estágio gritantemente absurdo, todas elas em Minas Gerais. Em conversa que tive com a equipe do Ministério Público de Minas Gerais, que monitora as barragens mineiras, essas três, principalmente, mais críticas, A que se encontra em pior estado é a chamada Forquilha 3, que mostro aqui o dia que estive lá fazendo uma reportagem. Um grande problema, pois além de precária, se encontra um complexo de outras quatro barragens que podem se romper numa reação em cadeia, vitimando a comunidade diretamente atingida de 100 pessoas, chegando ao Rio das Velhas, que abastece 60% da Grande Belo Horizonte e tendo quase o dobro do volume de Brumadinho. São 77 metros de altura de barramento projetado para guardar ali o mesmo que a rompida no Rio Grande do Sul. Foi ampliada a montante, é a técnica mais barata e perigosa das barragens já rompidas em Mariana e em Brumadinho. Segundo a Agência Nacional de Mineração, tem surgência nas áreas de azulzante, que é abaixo, com carreamento de material ou com vazão crescente ou infiltração de material contigo com potencial de comprometimento da estrutura. existem trincas, abatimentos ou escorregamentos com potencial de comprometimento da estrutura, depressões acentuadas nos taludes, que são as partes que seguram, escorregamento e sucos profundos de erosão com potencial de comprometimento da estrutura. Existência de trincas ou assaleamento, abatimentos e com medidas corretivas em implantação. Uma das medidas que a Vale, a mineradora que opera essa barragem, tomou, foi a criação de uma outra barragem para interceptar os rejeitos no meio do caminho com essa outra barragem de concreto e aço que eles chamam de SJ ou estrutura de contenção ajusante. Ajusante sendo o caminho da água, a parte externa. Sem contar ainda com essa segunda proteção, a segunda barragem mais perigosa pertence a Arcelor Mittal que está em Tatiaio Sul, na mina de Serra Azul. Se rompida, a estrutura de 85 metros de altura pode despejar 5 milhões de metros cúbicos por metade de Brumadinho. Se ela já tem surgências ajusantes que são carregamento de material, água, vazão crescente e filtração com material contido com potencial de comprometimento da estrutura, atrincas, abatimentos, escorregamento com potencial de comprometimento da estrutura, depressões acentuadas nos taludes, escorregamento e sulcos profundos de erosão com potencial de comprometimento da estrutura, atrincas, assoreamento, abatimentos com medidas corretivas em implantação. Essa estrutura não tem ainda uma barragem preventiva, essa SEJ aqui, a outra da Vale, lá em Ouro Preto, entre Ouro Preto e Itabirito já tem, mas essa está em construção e só ficará pronta ano que vem. Lembrando que nunca uma estrutura dessas foi utilizada, ou seja, ela não é sabida a eficiência dela. Se os rejeitos chegarem ali com energia muito forte, ela pode se romper também. A terceira barragem mais grave e em local de grande população é a barragem sul superior que fica em Barão de Cocás e tem uma contenção, mas ameaça diretamente 500 pessoas, com até dois terços no volume de Brumadinho. Ela tem falhas na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva, trincas ou assoreamento e abatimentos com medidas corretivas e implantação, mas o seu principal problema é a instabilidade da cava, o local onde foi removido o minério. E essa forma de escada dela, dos taludes, pode desabar e provocar uma onda e essa onda ter energia suficiente para romper o barramento. Veja que o incremento de tempestades que acompanhamos traz danos significativos que devem ser considerados com urgência pelos sobrevendialistas, uma vez as estruturas que sequer listadas como perigosas já se mostraram assim. Fique a seguir com notas de preparação às notas que publico diariamente nas minhas redes sociais, dicas, estudos e novidades. Se você curtir, se inscreva aqui no canal, compartilhe com a sua rede de familiares, de amigos e sobrevendialistas. Te aguardo lá nas nossas redes sociais para a nossa próxima missão aqui no Missão Cacará. Até lá! Uma missão chinesa que veio ao Brasil trouxe várias suspeitas e preocupações ao mercado e também a garantia da produção do agronegócio brasileiro. Em Goiás, eles conheceram as inovações no cultivo de arroz, que é um dos alimentos mais largamente consumidos na China. O Estado pode ser autossuficiente com mais de 280 mil hectares aptos a produzir por irrigação de terras altas e inundação. Vale a pena mostrar os segredos? A missão, composta por especialistas agrícolas da Universidade de Yunnan, referência chinesa no assunto, foi recebida pelo vice-governador Daniel Vilela. Eles tiveram agenda para conhecer o que há de mais moderno em tecnologia de produção de arroz, seja por irrigação das terras altas ou pivô central ou por inundação. A China é o maior parceiro comercial de Goiás, recebendo 70% das exportações goianas. A missão chinesa continuou por muitas semanas e as visitas às lavouras e centros de pesquisa dos vales. Seria esse um motivo de preocupação contra a espionagem? Mais você vê aqui no Missão Carcará. Preocupado com a possibilidade de câmaras escondidas e equipamentos espiões estarem em ambientes como quartos de hotel que você frequenta ou no seu trabalho? Aqui vão algumas orientações para você se proteger e detectar esse tipo de invasão. Fique alerta, as câmaras escondidas podem estar em qualquer lugar. Primeiro, faça uma varredura meticulosa, olhando mesmo, procurando objetos suspeitos como luzes minúsculas, lentes ou pontos pretos em locais inusitados como nas tomadas, detectores de fumaça, enfeites ou até mesmo em frestas de móveis. Ilumina na verdade. Use uma lanterna e procure em um ambiente escuro por coisas que sejam suspeitas. Aponte a lanterna para frestas, para lugares em cantos. Veja se a luz reflete em um ângulo estranho, pois isso pode ser a lente de uma câmera. Procure também em sinais de Wi-Fi. Você está tendo interferência de alguma forma? Isso pode ser também a utilização de Wi-Fi por uma câmera espiã. Mas você vê aqui no Missão Cacará. O levantamento da União Internacional de Proteção da Natureza e o UCN mostra que 82% das árvores da Mata Atlântica estão em perigo de extinção. Estudo alarmante revela que a maioria dessas árvores endêmicas da floresta está sob risco de desaparecer. O levantamento, realizado por pesquisadores brasileiros e internacionais, aviou as quase 5 mil espécies de árvores do bioma e as classificou de acordo com critérios de extinção. Essas espécies são emblemáticas como o pau-brasil, que dá nome ao país, a araucária, o palmito-jussara, o jequitibá rosa, o jacarandá da Bahia, a braúna, a braiúva, a canela-sassafrás, a inguia, o enjico e a peroba, que estão entre as mais ameaçadas. Entre os fatores que mais pressionam a floresta estão o desmatamento, como principal responsável pela perda de hábitat e fragmentação das florestas. As mudanças climáticas tidas como responsáveis por piorar ainda mais o desmatamento, aumentando a vulnerabilidade às erosões, também a exploração ilegal e a perda de polinizadores. Mais você vê aqui no Missão Cacará. Quer dicas de como se preparar para um tremor de terra ou terremoto que pode vir a prevenir vários outros desastres também? É como os bombeiros mostram, sempre esteja preparado para vários tipos de desastres. No caso dos tremores de terra, tem um kit de sobrevivência que inclui, segundo o Deco de Portugal, água potável, pelo menos 3 litros por pessoa, alimentos não perecíveis como latados, biscoitos, kit de primeiros socorros, remédios de uso contínuo, lanterna, rádio à pilha, pilhas extras, cobertores, repelente de insetos, máscaras de proteção, um canivete, dinheiro em espécie, seus documentos mais importantes. Mantenha o kit em lugar acessível e atualize-o periodicamente. Como se proteger durante o terremoto? Durante o temor de terra, procure abrir um local seguro, como sobre a mesa resistente ou junto a uma parede interior. Afaste-se de janelas, espelhos e objetos que possam cair, se despedaçar ou te atingir. Se estiver dirigindo, pare o carro em local seguro permaneça dentro dele. Após o tremor, verifique se a feridos e ligue para os serviços de emergência. Mais, omissão carcará. Como congelar e colocar na geladeira legumes e verduras? Lave bem os vegetais e coloque-os em tamanhos adequados. Cozinhe-os em água fervente por poucos minutos ou até estejam al dente. Esfrie-os rapidamente em água fria e escorra. Embale-os em sacos ou potes herméticos e congele. Congelar verduras e legumes é uma ótima forma de manter a alimentação saudável durante o ano todo. No entanto, é importante seguir algumas dicas para evitar a perda de nutrientes e a mudança da textura dos alimentos. Outras dicas que podem ajudar a conservar as propriedades dos vegetais congelados são Nunca congele vegetais cruz. Nunca congele vegetais que já estejam cozidos. Não deixe os vegetais por mais de seis meses a um ano congelados. Ao seguir essas dicas, você poderá aproveitar os benefícios das verduras e legumes congelados por mais tempo. Também poderá se programar melhor, gerar economia e aproveitar as oportunidades de mercado quando uma safra está em baixa e outra está em alta, podendo se economizar na hora de comprar. Mas, missão carcará. Tchau.